O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonê, pediu a inclusão de foragidos acusados participarem dos autos golpistas de 8 de janeiro na lista da difusão vermelha da Interpol. A solicitação foi feita após reportagem do UOL mostrar que militantes bolsonaristas quebraram tornozeleiras eletrônicas e fugiram do Brasil. A gente falou sobre esse caso aqui no ICL, né? O Gonê apontou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal ao solicitar a inclusão dos bolsonaristas nessa lista. Os pedidos foram feitos em processos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes. Então está na mão de Xandão, né? Segundo o UOL, sete dos fugitivos já foram condenados pelo STF a mais de dez anos de prisão por participarem da atrativa de golpe do 8 de janeiro. Pelas leis brasileiras, a destruição das tornozeleiras e a fuga não aumentam a punição, mas o fugitivo perde o direito ao regime aberto e volta ao semiaberto ou fechado. Então vamos acompanhar o que vai ser dessa decisão aí da PGR de inclusão dos bolsonaristas na lista da Interpol. É importante de qualquer forma, a gente sabe que essas pessoas já estão fora do país, mas em alguma medida é importante que isso seja tomado para que mantenha-se o mínimo de respeito ao nosso ordenamento jurídico, que as pessoas entendam. Ah, bom, então tudo bem. Então eu posso quebrar a tornozeleira, eu saio do país, não existe nenhum tipo de consequência. Não, existe, existe uma polícia internacional que vai atrás de você e no caso de se recapturar agora, você é um fugitivo. Se for recapturado agora, você de fato vai perder o benefício que você tinha e você vai para o regime fechado, né, Lucas? Pois é, esses são os defensores da lei, da moral, dos bons costumes, né? E é isso, se não fizer nada, os outros bolsonaristas também vão se sentir no direito de quebrar a tornozeleira e sair fugindo do país como se o Xandão não fosse atrás, né? E agora essa galera na lista de coisas, além de serem criminosos, condenados, alguns condenados, outros investigados, agora são fugitivos. Que belíssimo currículo para o patriota de bem, né, gente? Muito bem, foragidos da justiça.